Depois de tudo que eu fiz, Maia, depois de tudo que eu tentei por nós, quanto eu quis trazer você pra cá, eu te ofereci tudo que eu podia, mas você não aceitou, né? Você preferiu ir pra uma chaglan de bar. Beleza, Maia, beleza. É assim, a vida é assim. Fala, galera, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou Aziel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. O Maia me traiu, é isso aí, cara. Foi para o Borussia Mönchengladbach, acabou o sonho, hashtag eu não acredito mais. E a gente não vai mais conseguir contratar esse jogador que tanto vocês queriam e eu também, né? Mas enfim, a gente não tem dinheiro agora, então não ia fazer muita diferença. Só que hoje, galera, nós vamos saber aí o que vai acontecer nessa reta final de janela de transferências, porque hoje nós vamos para o último episódio na janela de transferências de início de temporada. Vamos ter um jogo contra o Sunderland também e vamos decidir a nossa vida aqui nessa janela de verão, né, cara? Vamos ver. Eu não estou mandando proposta mais para ninguém. Temos duas propostas que estão em análise aqui pelos jogadores, ó. Uma pelo Barclay e outra pelo Fekir. E também recebemos uma proposta que está sendo analisada pela equipe do Hoffenheim, que foi uma proposta pelo Classe A. Estou esperando para ver o desfecho dessa negociação. Então vamos lá. Eu já estou com o elenco bem formadinho, do jeito que eu queria. Como eu disse para vocês no vídeo passado, não é um time tão forte, mas é um time bem competitivo e um elenco muito bom, porque tem jogadores titulares e reservas interessantes. Vocês sabem que eu estou procurando um meio campo, então quem sabe até a gente pode conseguir trazer um meia. Mas para isso, provavelmente, eu vou ter que vender alguém. Classe A, que foi vendido. Foi vendido para o Hoffenheim. A gente embolsa aí 9 milhões de libras ao nosso cofre. Era um jogador bom, era um jogador interessante, estava fazendo uma temporada interessante. Só que a gente já tem muitos jogadores para aquela posição de volante e meio campo, cara. Então é um meia que era interessante, mas que era meio que sobrecarregava o nosso elenco, tá ligado? Então eu resolvi vender, porque a gente precisa mais de um meia armador do que de um volante no momento. Em tese, quem ia assumir a vaga direta dele seria o Renato Sanches, mas como o Renato Sanches está lesionado, eu vou colocar aqui o Pierre Hovrich-Reverst, que eu chamo de Pierre para facilitar, que é um jogador mais defensivo, beleza? Temos aqui, finalmente, o relatório dos nossos olheiros. Bem, galera, a gente tem uma meta que é contratar 5 jogadores, né, acima de 75 de potencial. Então os nossos olheiros já estão observando vários aqui. Vou contratar aqui, lembrando que eu estou contratando para a nossa base, beleza? E não para o nosso time. Vou contratar esse que tem um potencial um pouco mais alto, cara. Esse que está em 70 eu não vou trazer, não. Esse aqui eu vou recusar e esse aqui eu vou recusar. Eu estou procurando jogadores habilidosos no Brasil, beleza? Temos alguns jogadores que foram convocados para as seleções aqui. E o jogador que está voltando de contusão, que é exatamente o Charlie Austin. Depois de ter ficado dois meses de fora quase, ele está voltando, mas ainda não está 100%. Bem, pessoal, eu resolvi fazer o seguinte. Eu vou fechar o El Charaway um pouquinho mais aqui, mas ele vai continuar sendo um ponta, beleza? Só que vai ficar bem mais fechado. Eu acho que o El Charaway mais próximo do Long pode render mais do que ele muito aberto pela direita. Já o Buffalo eu vou recuar um pouquinho, trazer ele quase como um meia, mas continuando sendo um ponta. Ele vai ficar dessa forma. Uma pequena mudança tática aqui na nossa equipe. E eu estou estudando a possibilidade de fazer uma outra formação aqui para o nosso time também. No caso, seriam dois volantes. Seria o Fabinho e outro jogador de saída de bola, o Davis. E um meia aqui no lugar do Cruze, ou até o próprio Cruze mais na frente. Seria meio que uma inversão, beleza? Mas eu ainda estou vendo as possibilidades. Vamos esperar um pouco. E para eu fazer isso, seria que seria um meio campo porreta, né? Muito bom. Então vamos esperar para ver. Vamos avançar aqui para a próxima partida. Porque de repente a gente recebe uma proposta muito boa e acaba lucrando mais, né? E aí talvez daria para trazer um meio campo bom. Mas por enquanto não, cara. Por enquanto eu vou guardar essa grana para a próxima janela. Então vamos nessa, porque tem jogo contra o Sunderland. O jogo vai ser na nossa casa. E nós temos aí meio que uma obrigação de vencer, tá ligado? Porque a gente está vindo aí de dois resultados ruins na Premier League. O empate e uma derrota. Então vamos para cima do Sunderland tentar vencer a nossa primeira aqui no campeonato inglês. Muito bem, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos aqui ao St. Mary's Stadium para Southampton e Sunderland. Vamos para a terceira rodada aqui do campeonato inglês, a Premier League. E galera, hoje nós vamos enfrentar uma equipe que não está brigando por muita coisa. Provavelmente não vai brigar por muita coisa aí no campeonato aí. Então provavelmente a gente consiga sair mais para o jogo, né? Vamos tentar botar para frente o nosso time. Vamos tentar fazer gols, que é o que a gente está precisando aqui no campeonato inglês. E tentar sair daqui já com a vitória logo. Hoje, galera, eu vou optar por trazer o Long na nossa frente de ataque. Eu não vou colocar o André Silva. Ele foi até razoavelmente bem no primeiro jogo deles. Mas o Long fez dois gols no último jogo. Deu assistência, está destruindo. E eu vou manter ele devido à boa fase. Também aposto aí no McGarry no nosso gol por enquanto. Vamos deixar o LaFonte no banco porque o McGarry está catando tudo, né? Então vamos manter quem está indo bem, velho. Vamos manter quem está indo bem. É por isso que a gente tem um elenco forte. É para isso, para a gente colocar em campo aqueles que estão se destacando. Vamos lá. Autoriza o árbitro. Está valendo. A pressão é toda nossa para vencer esse jogo. Então vamos para cima do Sunderland e tentar sair daqui com os três pontos. Porque a gente está precisando urgentemente para sair aí da beira da degola, como vocês viram lá, né, velho? A gente está muito próximo da zona de rebaixamento. Olha lá. Olha o Buffal aberto. É isso que eu quero, cara. O Buffal encostando na área. Ajeitada. Buffal para a batida do Proulos. Ficou com o pick four. Na verdade, o Buffal não estava lá na ponta. Quem estava era o lateral, né, velho? O Buffal já estava fechando aqui. Olha a chegada dos caras. Cruzamento na área. O desvio de cabeça. McGarry defendeu. Já fez o primeiro milagre de hoje aqui o nosso coleirão. Boa tabelinha da gente aqui no meio. Olha a chegada. Steven Davis faz o giro. Tem a passagem lá. Ele viu. Boa bola para o Proulos. E para bater para o gol. A bola vai para fora. Que perigo. Boa chegada. E ótima visão de jogo também do Steven Davis, hein, mano. Olha a bola que ele mete ali para o Proulos. No meio de três zagueiros. E o cara acaba batendo para fora. Mas foi boa. Foi boa. Lamento, Oziel. Boa recuperação do Fabinho. A bola vem com o long. Acaba perdendo a primeira long. O time está meio distante do long, cara. Tem que encostar mais no atacante. Redmond. Trabalha a bola. Steven Davis. Belo giro. Botou na frente. Carregou. Soltou bem a bola com o Elfaraó. Olha o toque para o Davis. Que golaço! Que golaço! Gol! Do Sophie Hatton. No maior estilo. Treinador Oziel. Que pegou o time de retrans. Que botou para jogar a bola. Tocando muito. É isso aí, cara. Vamos lá. Vamos implementando o nosso estilo de jogo. Está dando certo. A contratação Elfaraó. Foi bem na jogada, hein? Ele mais próximo da área. É um veneno, cara. Porque ele é muito habilidoso. Consegue tomar decisões rápidas. Devolveu a bola para o Davis. E o Davis com gol aberto. Mete para o fundo das redes. E quanto mais eu me aproximo de querer negociar o Davis. Mais esse cara vai fazendo bonito pela nossa equipe, hein, cara? Que meia sensacional. Com 31 anos nos coros. O cara vem sendo o melhor da partida na maioria dos jogos. Sensacional, cara. Ó, abriram para o carinha aqui. Ai, meu Deus. Que lambança foi essa. O outro se tacou no meu jogador. Que beleza. Escantei. Vem bola na área. Mas foi muito mal cobrado. O Davis matou. Foi no peito. Aí devolveu por pena, tá ligado? Olha a chegada. Tirou ali o McGarry de primeira. Mas ainda está viva. Tem espaço. Bateu. McGarry de novo. Que defesa. Que defesa. Esse goleiro é demais, hein, cara? Sensacional. O LaFonte é um ótimo goleiro. Mas o McGarry vai segurando tudo aqui por enquanto. Vem o cruzamento. A bola é fechada. Subiu de cabeça. McGarry de novo para garantir. Bufao. Vai carregando aqui pelo meio. Achou o Long. O Long sai muito da área. Isso é uma coisa que eu não gosto, cara. Eu prefiro que ele fique mais lá na frente. Boa bola do Fabinho. Com El Charal. Limpou o El Charal. E já botou na frente. Invadiu o Faraó para fazer mais um. Bateu para fora. Que perigo. Ele está demais hoje, cara. Hoje ele está para fazer tudo que ele não fez até agora, velho. Duas jogadas já sensacionais do El Charal. Agora foi por puro capricho, né? Essa bola. Fim de primeira etapa, galera. 1x0 no placar e um jogo aberto. Mas em que a gente teve as melhores chances, cara. Estamos jogando bem. Vamos para cima do Sunderland para tentar garantir essa vitória que seria a primeira aqui na liga, né? Vamos lá. Autoriza o árbitro e está valendo o segundo tempo. Eu mantive o mesmo time que está jogando bem. Está bem melhor do que nas primeiras partidas. Vamos ver aí essa segunda etapa como é que vai ser o desempenho. Conseguiu sair o Rudwell, velho. Dois na marcação e que bolão na frente. Ai, ai, ai. Bateu. Mac Getty faz a defesa espetacular, mano. Espetacular. Não sei o que foi melhor. O passe... Olha o treinador invadindo o campo. Que beleza. O passe que o cara deu. Ou a defesa do Mac Getty. Mas agora é contra-ataque. E El Charal vem com ela. Ajeitou para o meio. Botou na frente. É falta para o Southampton. E adivinha quem é o batedor melhor? É o Davis. Vamos lá. Partiu. Ai, não. É o Proulsley. Bateu para fora. É porque eu pensei que era o Davis, né? Ai, eu bati como se fosse o Davis, tá ligado? É, pois é. Tem que conhecer o batedor. Mentira. Eu fiz cagada mesmo. Bateu mal para caramba, velho. Aí vem o Rudwell que faltou daquele belo passe. Só que dessa vez tinha Davis no meio. E tome contra-ataque com o Bufau. Ele é rápido. Já foi costurando aqui pelo meio. Abre mais o jogo com o El Charal. O El Charal está meio que como o segundo atacante, tá ligado? Ele não está mais aparecendo muito lá na ponta. Agora ele foi para lá. Mas nessa nova posição que eu botei ele, ele fica mais para atacante do que para ponta. Olha a chegada. Long. Deixou no meio para chegar batendo o Cedric. Opa, opa, opa. O Juizão mandou seguir. Mas que perigo essa jogada. E o Cedric, que lateral para apoiar. Caramba, velho. Ele não é tão bom na marcação. Mas o cara é quase uns ponta também ali pelo lado direito, velho. A ponta apoia demais. Vai chegando na intermediária. Deixa de calcanhar. Que jogada bonita vai se construindo aqui. Long. Ele errou o primeiro passo, mas no segundo deu certo. El Charal. Opa. Pelo amor de Deus, Juiz, velho. El Charal ficou até caído, mano. Atropelaram o El Charal. Ai, meu Deus do céu, cara. Ai, ai, ai. El Charal se lesionou, galera. Porra. Pelo amor de Deus. Eu não consigo. Eu tô com muita sorte. Eu vou dizer pra vocês, viu, mano. Pelo amor de Deus, cara. Já temos dois jogadores lesionados. Agora El Charal se lesiona. Na melhor partida do cara. Olha o que o cara fez com El Charal. E o Juiz não deu falta, mano. Pelo amor de Deus. Nossa, meu Deus do céu. Afastou muito mal a zaga. Tá viva a bola. Mas o chute do Maja também não foi uma beleza, não, viu. E vem aquela mudança que eu falei pra vocês, pessoal. Vai saindo aí o Fabinho pra entrada do Pierre. Que é aquele jogador que agora vai fazer de volante quando for necessário. Ele é um jogador no meu campo de marcação, né. Então vai se encaixar bem aí. E também eu fiz outra mudança. Botei o Bailly pra entrar aí. No lugar do Prozzi, que já estava cansado também. Portanto, duas mudanças. Sangue novo no time. Olha o Redmond com ela. Disparou ali no meio. Era o Long. Já fez o passe pro Bailly, que acabou de entrar. Limpou o primeiro. Levou pro segundo. Bateu pro gol. Travado pelo Manquilo. Mas o garoto já chega mostrando muita personalidade. O goleirão saiu mal. O goleirão saiu muito mal. Olha a chegada da gente. Bufal. O drible. Levou pro meio pra fazer um golaço. Bufal. Bateu pra fora. Hora do fa... Fez tudo certo. Mas na hora de finalizar... Hum, que beleza, cara. Pegou mal demais na bola, velho. É, pessoal. Acaba o jogo. 1x0. 1x0. Magro. Mas importante. A gente vence a equipe deles aqui. A equipe do Sunderland jogando em casa. Foi um jogo equilibrado. Mas a gente realmente teve as melhores chances. A gente mereceu a vitória, na minha opinião, cara. Temos aí eleito o melhor da partida. Exatamente quem? Adivinha? Ele. Steven Davis. Pra variar, né? É o melhor jogador em campo no jogo de hoje. Mas o El Charal se destacou. Anota 8,6 ali. Foi o melhor jogo do El Charal até aqui. Porém, aconteceu aí uma lesão dele. Vamos ver se o prejuízo vai ser muito grande ou não, né? Eu acredito que não vai ser tão séria, velho. Foi uma trombada, né? Talvez ele tenha deslocado alguma coisa. Deslocado alguma coisa, né? Sei! Beleza! O El Charal fraturou o tornozelo, velho. Caramba, mano. Com uma ansia. Levou uma trombada em cima e fraturou o tornozelo, que é no pé. Não entendi, velho. Enfim. El Faraó mal chegou. Não fez nem um gol ainda, né? Mal teve chance. E vai passar três longos meses longe aí de molho com a gente, né, velho? Ai, ai. Mas pelo menos a gente tem a volta aí do Ausch, né? Que já está de volta ao time e já pode ser escalado. Com a ausência do El Charal, obviamente o reserva direto dele é o Redmond, né? Então vai ficar assim a formação. Vem, pessoal. Eu tirei o Buffal e tirei o Redmond. Coloquei o Baile e coloquei o Pineda para treinar aqui. Vou deixar essa sessão assim por enquanto, porque eu vou dar prioridade a jogadores que não estão jogando, tá certo? Para treinar. Para a gente equilibrar as coisas e todo mundo evoluir feliz. Então temos aí o primeiro a evoluir, que é o André Silva. Subiu para 79 o over dele. Legal. E já estamos aí com o Baile mais da metade, né? Tirou D. Bem, pessoal. E é o seguinte. Estamos chegando aqui no último dia de janela de transferências. Atualmente nós temos aí nos nossos cofres aproximadamente aí 10 milhões de libras, como vocês estão vendo. Ah, tem um pouco mais, né? Porque teve a venda lá do Classe A. Então temos quase 15 milhões. 14, 500 e pouco. E a gente ainda está precisando de um reforço, que seria um meio campo para a nossa equipe. Então é o seguinte, galera. Muitos de vocês deixaram nos comentários aí dicas de jogadores que eram novos para a gente trazer. A gente já trouxe várias promessas. E também deixaram dicas de jogadores que vocês acham que poderiam se encaixar na nossa equipe, mas que já são experientes para dar uma pesada. E realmente eu acho que a gente precisa trazer um jogador um pouco mais experiente para a nossa equipe para equilibrar as coisas e também até pelo fato de eles serem mais baratos, né? Porque é jogadores mais jovens. Então é o seguinte, eu vou fazer propostas agora para jogadores relativamente velhos, mas que ainda podem dar o caldo aqui. Porque eu não tenho mais dinheiro para investir em jovens promessas que são muito caras, como é o Dele Alli, por exemplo, como vocês estão vendo aí, né? E também porque a gente precisa de um cara mais experiente, um mentor mais do time, cara. Então os dois primeiros que eu vou investir é, obviamente, esses dois aqui, né, velho? Vamos atrás do Snyder, Wesley Snyder, que está lá na equipe do Galatasaray. Eu vou mandar uma proposta envolvendo um de nossos jogadores. Eu estava muito interessado em envolver o Davis, cara, mas não dá, velho, não dá. O Davis está jogando demais, então eu não vou envolver o Davis, eu vou envolver o Long, beleza? O nosso atacante aqui. E eu vou mandar uma proposta inicial de 10 milhões aqui para a equipe do Galatasaray para a gente tentar comprar o Snyder. Outro jogador que é muito interessante a gente trazer é o meu jogador preferido, galera. Para quem não sabe, é ele, Kakaroto, Kakamito. Vamos atrás do Kaká do Orlando City. É um negócio bem provável, porque o Kaká só tem 11 meses de contrato, então pode ser sim que a gente consiga trazer ele. Mais uma vez eu vou envolver aqui o Long na negociação, só que dessa vez eu vou mandar só 2 milhões aqui, porque o Kaká é bem mais barato e já é mais velho do que o Snyder também. Outro cara que eu vou procurar aqui é uma pechincha, né, mano? É o André Pirlo, jogador do New York City. Vamos em busca do Pirlo mito aí. O Pirlo viria para dar uma equilibrada, mas ele é aquele tipo de jogador que joga tipo um jogo sim e um jogo não, cara. Ele não tem muito fôlego mais, mas seria uma ótima para vender camisa também. Um dos inscritos comentou isso e realmente faz sentido, cara. Comprar jogadores de renome aumenta a venda de camisas e também aumenta o lucro do clube. Então poderia ser um bom investimento por ele ser bem baratinho, né? Bem, logo de cara nós temos aqui a recusa do New York City com relação ao Pirlo. Eles estão pedindo 2,200 pelo André Pirlo, mas o Orlando City aceitou a troca do Long, do Chey Long, né? Mais de 2 milhões pelo Kakaroto, beleza? Então já seria um reforço e tanto trazer o brasileiro Kakar aqui para a nossa equipe. Vou mandar a proposta aqui de 25 mil dólares, ou melhor, é libras, né? E eu vou pedir para ele fazer um contrato de 2 anos, cara. Ele seria interessante aqui ter mais de 1 ano de contrato. Eu vou botar ele como importante no time, porque ele não seria um titular todas as partidas, até porque ele não tem fôlego para isso. Vamos ver o que o Kakaroto nos fala. O Galatasaray está pedindo 21 milhões pelo Snyder. É muita grana, hein, cara? Muita grana. Vou mandar 14 milhões aí para o Galatasaray. Vamos ver se eles liberam o Snyder. New York pediu 2,200. Vamos mandar 2, né? Vamos mandar 2 fechados aqui e ver se eles liberariam o André Apirlo. Beleza, pessoal. Então, agora, oficialmente, estamos nas últimas 10 horas de transferência. Esse é o último dia de janela. A partir de hoje, nós conheceremos o nosso time fechadinho para essa temporada, hein? Beleza, passada 1 hora, eu recebo uma mensagem aqui. Uma mensagem boa. New York City aceitou aí negociar o André Apirlo. Galatasaray aceitou negociar o Wesley Snyder, hein, mano? E o Kaká recusou a nossa proposta. É o seguinte, o Kaká, eu vou mandar uma proposta alta. Vou mandar logo o dobro, 40 mil. Eu vou botar 2 anos de contrato importante no time. Vamos ver se ele aceita vir. Vou mandar mais dinheiro porque estamos na reta final da janela de transferência. Então, não dá para pensar muito, não, cara. Galatasaray, eu acho que o Snyder seria a prioridade, hein, desses aí tudinho que a gente está observando. Só que o Snyder quer um contrato só de 1 ano. Vou querer 2 anos. Eu vou botar 60 mil, vou pedir um contrato de 2 anos. E aí, o Snyder, sim, seria fundamental, cara, porque ele já é mais novo. É um jogador ainda melhor do que o Kaká, né, no seu over. Então, ele com certeza teria pique para aguentar aí. E, com relação ao Pilo, vamos negociar. Olha, mano, o Pilo ganha muito pouco, né? Que mentira, velho. Que mentira. Ele deve estar ganhando rios de dinheiro jogando a cular, velho. Com o Pilo, não adianta nem muito tentar um contrato de 2 anos, porque provavelmente ele vai se aposentar nessa temporada, né? Então, vou mandar 15, 800 aqui. Um pouquinho mais do que ele pediu, só para deixar ele feliz. E vamos tentar trazê-lo. Recebi uma proposta aqui pelo Van Dijk, que é o nosso zagueirão. A proposta é excelente, 24,500. Mas eu não vou me desfazer dessa joia aqui da nossa equipe, não. Vou recusar a proposta do Chelsea. Não vou nem mandar contra a proposta, não, porque se a gente vendesse ele agora, não ia ter tempo hábil para comprar um zagueiro muito bom, né, velho. Então, deixa quieto. Pilo está pedindo mais dinheiro, velho. Até tu, Pilo. Então, tá aí. Se é dinheiro que você quer, vou te mandar 25 mil libras semanais, um ano de contrato importante no clube. O contrato não foi aceito pelo Kaká. Ele não está querendo vir de jeito nenhum. Mas, em compensação, o Wesley Snyder aceita os termos de contrato para assinar por dois anos com a nossa equipe. E era ele mesmo que eu queria, velho. Então, é isso, galera. Então, não tem porquê não fechar, né? Vamos fechar o negócio com o Galatasaray. Vou contratar o Wesley Snyder, jogador aí de 32 anos, meio campo. A negociação envolve o Long, o Shea Long, nosso atacante. Mais 14 milhões de libras e o salário dele vai ser de 60 mil semanais. Então, o Wesley Snyder é novo jogador aí do Southampton. E trouxemos aí, né, cara? Trouxemos uma contratação internacional. Um jogador muito bom mesmo, conhecido mundialmente. Com certeza vai ser o grande reforço para essa temporada da nossa equipe, cara. Tá aí os pontos de Wesley Snyder. Ele é um jogador que não é tão lento para um jogador de 32 anos. Tem uma aceleraçãozinha razoável, tem um piquezinho razoável acima de 70 e tal. Mas olha isso, cara. É 85 de equilíbrio, cara. É muita frieza, visão de jogo. E imagina o passe dele, ó. Controle de bola altíssimo, curva altíssima. Agora nós temos um batedor nato de falta. Passe muito bom, força de chute muito bom. Então, cara, é um jogador perfeito, cara. Foi um jogador perfeito, porque a gente estava precisando de um batedor de falta, estava precisando de um meia e estava precisando de um jogador de renome. Trouxemos tudo num pacote só, tudo aqui em um jogador só. O Wesley Snyder, o holandês, chegou para ficar e para ser o craque do time, hein? Os tabloides ingleses já estão noticiando a transferência do Snyder e, pelo visto, não estão aí falando muito sobre a gente. Falaram mais sobre o pré-juízo do Galatasaray. Então, isso mostra o quanto o jogador era valioso e o quanto ele vai ser importante para a gente aqui nessa caminhada dessa temporada. Temos aí mais informações. Eu já não pretendo mais contratar ninguém, pessoal. Mas, de repente, dependendo da proposta, a gente pode vender jogadores. Olha, recebemos uma proposta aqui pelo Flanagan. Então, eu vou aceitar. A proposta é, inclusive, acima do valor dele de mercado. 475 mil libras. Então, vai-se embora, meu filho. O Pilo continua sem aceitar propostas. Então, eu não vou nem esquentar mais a cabeça porque eu não quero mais contratar o Pilo. Já trouxemos o Snyder aqui para a nossa equipe. Então, Pilo e Kaká, a gente vai dispensar essa negociação. O Atlético de Madrid ali, como vocês estão vendo nas notícias, contratou o William Carvalho. Cara, o meu campo muito bom português. Eu vou avançando no tempo e deixando vocês verem as principais notícias dos times ingleses aí, ó. O Manchester, por incrível que pareça, só trouxe o Icard, né, velho? Geralmente, o Manchester traz metade do mundo de atacantes aí. O Tottenham teve como grande nome o Felipe Coutinho. E o Arsenal teve uma perda considerável, que foi o Mesut Ozil. Aí vocês estão tendo um balanço, mais ou menos, de como tá os times da Premier League para essa temporada, né? Olha o Chelsea aí contratando o Arnaldo Tovich. Ótima contratação, hein, cara? Mas vender o Aspilicueta, que, pra mim, era um excelente lateral direito. Não sei porque eles venderam, não, mas enfim. Beleza, pessoal. Então, fim de janela de transferência. Vem, pessoal. Quero agradecer a todos que deixaram dicas de contratações aí nos comentários. Em especial, o JGCraft, que deixou vários comentários detalhadíssimos. Mas obrigado a todos. E não se preocupem que se a gente não contratou ainda o jogador que você deixou nos comentários, eu já adicionei a grande maioria lá na lista de escolhidos pra gente dar uma olhada nas próximas janelas de transferência. E já no próximo vídeo, eu estarei mostrando pra vocês como vai ser aí a nossa nova formação. Com a chegada do Snyder, eu vou mudar, sim, de formação. E vou mostrar como foi também a numeração das camisas dos jogadores. E aí vocês podem deixar nos comentários dicas de numerações que vocês acham que eu devo colocar no time. Eu posso estar dando uma olhada e dando uma espiada dos números que vocês me indicam. E é isso aí. Vamos ficando por aqui. Depois de uma janela de transferência movimentadíssima, conseguimos trazer vários jogadores interessantes pra nossa equipe. E esse foi o desfecho. Tá aí as negociações que nós fizemos nessa janela de transferências. Algumas vendas de jogadores que nós não iríamos utilizar. E muitos jogadores que vêm chegando como status de promessa, que podem vingar futuramente. Também trouxemos, claro, o André Silva, que é uma realidade já, né? Um jogador muito bom. Trouxemos também aí o nosso Wesley Snyder, um excelente meia. Fabinho, que vem pro time titular. E o El Faraó, que acabou se lesionando, mas em breve estará de volta com a gente. Mais uma vez, muito obrigado mesmo, pessoal, por vocês estarem deixando sempre aquele like. Vamos tentar bater agora mil likes no vídeo de hoje, mostrar que vocês estão curtindo a série, estão acompanhando, estão gostando dos vídeos. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo nas redes sociais e me seguir no Twitter, Instagram e Facebook. Os links estão tudo aí na descrição. Chega lá, cola com nós, que vocês vão ficar ligados nas novidades, no modo carreira, em tudo, cara. Tamo junto. Um forte abraço pra todos vocês. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E até amanhã, até o próximo vídeo, em que a partir do próximo vídeo nós iremos trazer aí dois jogos por episódio. Tamo junto, galera. Um forte abraço. Valeu. E vamos pra cima deles com esse novo Southampton. Fui! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.